Meus amigos e minhas amigas, temos excelentes notícias. Jogos que vocês vão jogar e curtir demais no final de semana. E vamos falar também sobre o evento da Microsoft, que já está chegando muito em breve. Vocês vão curtir muito, agora em junho. E aí, meus amigos raleseiros, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o Léo e sejam todos muito bem-vindos a mais um Ralé News aqui no Blog Ralé. E vocês estão ligados que eu preciso da ajuda de vocês para esse canal continuar crescendo, né? É simples. É só você clicar nesse like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito ainda. E todo mundo que está me assistindo, ativa o sininho de notificação, por favor. Só assim vocês recebem as notícias do Xbox todos os dias. Bora para a notícia. É, galera, quem está com saudade de assistir um E3, sabe? De ter aquele evento em que são revelados várias informações que muita gente estava aguardando. Só que esse ano foi cancelado, mas... A Microsoft, melhor, a Xbox e a Bethesda vão fazer o Games Showcase, sabe quando? No dia 12 de junho. E eu vou passar mais informações do que vai rolar para vocês. A Microsoft anunciou o Xbox e Bethesda Games Showcase. O evento oficial que acontecerá no dia 12 de junho, a partir das 14 horas, horário do Brasil. E é claro que eu vou cobrir para vocês. Durante o qual serão apresentadas novidades que chegam ao PC e o Xbox da casa de Redmond e da editora recém-adquirida. Vai ser uma tarde de domingo após o almoço, então prepara aí, faz um churrascão, liga a TV e começa a assistir o Blog Ralé na Hora, tá? O Jeff Grubb havia antecipado o Xbox Game Showcase, agendado para junho, e esse será o palco que a empresa vai usar para fazer novos anúncios. E finalmente mostrar alguns de seus projetos mais importantes em ação, incluindo, claro, o Starfield. E a própria imagem oficial do evento que vocês estão vendo aí de fundo vai sugerir que o evento vai ser bem focado nisso daí, né? Eles falaram que a apresentação vai ser traduzida para 30 idiomas e muito provável que vai estar em português brasileiro. E se não for traduzida, eu traduzo para vocês, tá? E claro, vocês não vão perder nenhum detalhe acompanhando pelo Blog Ralé. Agora me responde aí, todo mundo que está me assistindo. Qual novidade você gostaria de ver relacionada a Xbox e a Bethesda? Todo mundo escreve nos comentários que eu quero acompanhar. E bora para a próxima notícia, mas antes, clica no like aí para mim antes que você esqueça. Bom, senhoras e senhores, chegou aquele dia maravilhoso da semana, aquele dia que eu dou aquela notícia top para vocês, né? Dos jogos de graça que estão chegando para você curtir muito. Dessa vez até o dia 1º de maio, domingão, tá? Bora ver quais jogos são esses? O primeiro deles é Moving Out. Outro jogo que está de graça para você jogar no Freeplay Days é o MBR. E finalizando o session, Skate Sim. Lembrando que todos esses jogos que você vai jogar, você vai poder jogar de forma ilimitada, tá? Até domingo. Então você vai poder curtir demais todos eles. Agora a pergunta que não quer calar. Qual deles você vai baixar para curtir aí? Responde todo mundo. E é o seguinte, meu amigo, chega, acabou. Para de gastar com pilha para o seu controle de Xbox. Eu apresento para vocês o meu site Ralé Desconto, que trouxe simplesmente o kit Play & Charge mais barato do Brasil, só que com preço promocional por pouquíssimos dias. Você vai comprar um kit Play & Charge com duas baterias, mais o cabo de carregamento para você carregar o seu controle enquanto estiver jogando por só R$139,90 e com frete grátis para todo o Brasil. Daqui a poucos dias, esse preço de R$139,90 vai para R$219,90. Vai voltar ao preço normal. Então, se você está pensando, é, será que eu compro ou não compro, Léo? Esse é o momento para você comprar, tá? E, Léo, como é que eu faço para comprar esse kit Play & Charge agora? Cara, é só você clicar na descrição desse vídeo, o primeiro link vai te levar para o kit Play & Charge, tá? Comprou e vai chegar na sua casa com frete grátis. Detalhe que esse kit, ao invés de vir com uma bateria só, ele vem com duas baterias e com quatro tampas para Xbox One e Xbox Series X e S, tá? Então vale muito, mas muito a pena mesmo e vocês vão me agradecer depois assim que chegar o produto.